Salve galera, mais um vídeo para o canal, hoje eu estou aqui para mostrar o cacto rabo de rato que é um cacto originário da América do Norte e México é muito bacana, parecido também com o cacto rabo de macaco e rabo de gato só que ele é bem mais fino e pode crescer também 1 metro de comprimento então eu gostei muito dele, é de fácil propagação e brota muito, muito mesmo eu já tirei umas 20 brotos aqui, umas 20 tora aqui, para fazer umas mudas ali e super que deu certo, está começando a crescer lá então assim, esse é um cacto que pode ser enxertado também e eu gostei dele, eu espero que ele dê muitas flores as flores dele parece muito com o cacto rabo de macaco e assim, eu gostei, vou tentar mostrar a vocês as mudas que eu fiz então assim, é recomendável, eu considero ele um cacto de fácil cultivo coloque substrato leve, com drenagem, você pode pendurar que ele vai ficar pendente, é um cacto pendente então muito bacana ele mesmo olha aqui onde eu cortei, cada local que eu cortei aqui nasceu 3 brotos isso é muito bacana ele ainda é considerado raro aqui, porque nem todo mundo tem e também ele é caro, eu considero ele um cacto caro aqui então vou mostrar a vocês a muda que eu fiz e vai ficar bacana quando você colocar num vaso assim olha aqui onde eu fiz as mudinhas dele então aqui, está começando a brotar está começando a brotar aqui desenvolver alguns brotos e em breve ele vai estar bem grande como o que eu mostrei anteriormente então vamos aguardar farei outros vídeos para mostrar a vocês como como vai ficar o nosso cacto rabo de rato eu não posso falar sobre questão de praga porque até estou com pouco tempo com esse cacto e eu espero que eu tenha bons resultados desde já, muito obrigado a todos acompanhe nossos vídeos no canal aí qualquer dúvida é só mandar no comentário até a próxima Obrigado.